Não se comparam àquele a quem nós vamos adorar aqui hoje, amém? E eu queria te chamar pra deixar tudo isso de lado e se render em oração, em louvor, com uma adoração que contempla a presença de Deus hoje, que faz essa presença ser real, transformador em nossos corações. Amém? Então, abra mesmo o seu coração e cante com a gente. Adore, ore, tenha um momento de liberdade na presença do nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui pra dizer que não existe outro que se compare a Ti, Pai. Todas as nossas preocupações, todos os nossos medos não são nada diante do Senhor, Deus. Então, não existe outra opção pra nós, além de Te adorar, Senhor, Te louvar, engrandecer o Teu nome, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno do nosso louvor, Senhor. Encontre os nossos corações sinceros diante do Senhor nessa noite, Pai. Que a Sua presença seja real aqui, Jesus. Traga liberdade, Senhor. Traga, Senhor, o Teu amor que transforma, Pai. Nós queremos viver um momento de adoração genuína e sincera diante do Senhor, Pai. Recebe as nossas orações, Senhor, os nossos corações diante de Ti. Amém? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer Então, louve, simplesmente louve Tá chorando, louve, precisando, louve Tá sofrendo, louve, precisando, louve Seu louvor invadir, seu louvor invadir, seu louvor invadir o céu Deus não rejeita a oração, oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer Seu louvor invadir, seu louvor invadir, seu louvor invadir, seu louvor invadir o céu Librando as correntes, tirando os espíritos Odena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra ouvir, ele confia, caminha contigo Gestão 잡ando as correntes, deixando o céu Eu não quero que isso, bagulha Eu quero que isso Proолько que eu fosse O Paulo é o rumor Eu quero que isso Não queremos Como tudo louvou 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 Não há nem medo Não há nem medo Não há nem medo Não há nem medo Só se pode abrir as suas mãos nesse momento Me agradecer a ele que é bom Com o meu Deus, com o forte das batalhas Com muito louvor 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 Te entregamos com muito louvor Com muito louvor Entregamos a nossa adoração a Ti, Jesus Só se pode mais uma vez dizer com gratidão Com muito louvor Muito louvor Adentramos a Tua presença Adoramos Com muito louvor Quem é esse que vem Nos abraçando Quem é esse que vem Nos constrangendo com o olhar Ele é tão sábio Eu ensinar em amor Ele é tão manso O cuida dos corações Quem é esse que vem Nos abraçando A mesa Ele nos observa Sabe que o esperamos E ao partir do pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos Quem é esse que vem Quem é esse que vem E ao som da Tua voz E ao som da Tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir do pão E ao partir do pão Os nossos corações Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Queimam de amor Preparamos a mesa Tomem de amor Tome o lugar de olhar Ele entrou Ele entrou em casa Ele está à mesa Ele nos observa Sabe que o esperamos E ao partir do pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos Queimam de amor Queimam de amor E ao som da Tua voz Os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir do pão E ao partir do pão Os nossos olhos se abrem E reconhecemos E reconhecemos Queimam de amor E ao partir do pão Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nos preparamos a mesa E ao partir do pão E ao partir do pão E ao partir do pão Tomem de amor E ao partir do pão 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 O José O José vai lá e casa Com ela Aquele profeta faz isso E ao mesmo tempo aquela mulher se torna infiel E abandona Oséias e vai embora Mas Deus vira para Oséias e fala assim Oséias, vai atrás da sua mulher e resgata aquela mulher Vai atrás da sua noiva e resgata Então Oséias sai do lugar que ele está Ele desce daquele lugar de profeta E vai ao meio do povo cheio de pecado E vai achar aquela mulher Então paga o preço Porque ela já se tornou uma escrava Assim como eu e você Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus Quando Ele desceu a terra e nos salvou Deus não está interessado no teu passado Deus não está interessado naquilo que você fez Deus não está interessado naquilo que você deixou de fazer algum dia Deus está falando Vem até mim Porque eu paguei um preço pela sua vida Então aquela mulher é resgatada E Oséias vira para ela De forma profética e fala Olha, você não mais me chamará De meu Senhor Mas de meu noivo Independente da infidelidade daquela mulher Deus vira para ela e fala o seguinte Olha, apesar de você ser infiel Eu te tornei a minha noiva E essa música fala sobre isso Sobre nós colocarmos as vestes brancas De uma noiva que espera pelo noivo Nós estamos chegando aos últimos dias Eu não sei como é que você chegou até esse lugar Eu não sei se você conhece a Jesus Mas eu quero te falar o seguinte Os últimos dias estão à porta E Ele quer chamar uma noiva para si Que independente do seu passado Que independente daquilo que você já fez Ele te convida a esse casamento Que você possa cantar nesse momento Com convicção De que você é amado do Senhor De que você foi escolhido por Ele Para se tornar a noiva de Cristo Se você puder levantar as suas mãos nesse momento E começar a dizer Pai, eu quero vestir essas vestes brancas de louvor Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Quando vem Vamos dançar No mar anata Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Quando vem Vamos dançar No mar anata No mar No mar As minhas não farinas Estou acertes brancas Estou acertes brancas Estou acertes brancas Estou acertes brancas Só estou esperando Estou acertes brancas 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 Estou inesperado Eu abro a minha casa Não pode morar aqui Não pode morar aqui Coloquei Nas minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Eu já coloquei Eu já coloquei Nas minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, Jesus Te aguardamos Te aguardamos, Senhor Maranata Maranata Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória Glória de Deus Clama pela glória A glória de Deus Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto E quem já pisou No santo dos santos Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Te adoramos Diga a palavra no teu moral De exaltação, o único que é digno De toda a palavra, da glória, todo o amor Senhor O que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Para sempre Seja o domínio Pelo século de séculos Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Seja a glória Seja o domínio 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 Poderoso Deus Seja o domínio Seja o domínio Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Deus Seja o domínio Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Adorar Aos Eu vou crer ao rei Jesus Eu vou Ao rei Jesus Você pode ser com toda a sua voz, vamos Na hora Na hora Na hora Eu vou crer ao rei Jesus Eu vou Ao rei Jesus Temos o teu nome Graças E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Compramos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Queremos 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 o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Compramos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só tu és o Deus eterno 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 Boa noite, queridos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, eu sou a Lúcia Banagia e queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui hoje em nome da Igreja Betânia. É muito bom ter vocês aqui, muito bom ter a igreja repleta assim. Eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando hoje. Você poderia levantar as suas mãos, por favor, para que eu possa conhecer, mesmo aqui de longe, aqui, ali. Queria pedir ao pessoal que está pertinho dos visitantes que deem um abraço, um cumprimento, desejem uma boa noite em nosso nome. Que todos vocês sejam muito bem-vindos, que todos vocês sejam muito abençoados hoje. Bem-vindos. Que vocês se sintam muito bem no nosso meio. Eu sei que aqui, entre os visitantes, existem convidados muito especiais. Que são as mamães, os papais, vovós, titias, enfim. Os familiares da creche Betânia. Que estão aqui hoje, trouxeram os seus filhinhos, que vão fazer uma apresentação daqui a pouquinho. E eu queria fazer um destaque especial para vocês, familiares da creche Betânia. Vocês são muito bem-vindos aqui. A igreja está de portas abertas. Nós temos vários trabalhos nos finais de semana, cultos, também durante a semana. Vocês moram muito pertinho aqui. Sintam-se sempre muito à vontade para comparecer, para vir aqui, para estar junto conosco. Muito obrigada, porque vocês confiam seus filhos aos nossos cuidados. Isso é uma coisa que não tem preço. Então, quero dar um beijo especial, mandar um beijo especial de coração para todos vocês, papais e mamães responsáveis pelas crianças da creche. Legal. Pode ser novidade para alguns membros recém-chegados aqui na Betânia, ou mesmo para os visitantes. Mas a Betânia tem uma creche, funciona aqui uma creche há mais de 20 anos. Atualmente, nós temos 150 crianças entre 2 e 6 anos, que estudam em horário integral de segunda a sexta. Elas brincam aqui, elas fazem refeições, elas fazem amigos, elas escutam histórias educativas, ouvem falar de Jesus, se alimentam. Nós deixamos aí nas cadeiras um folheto igualzinho a esse aqui. Porque se você quiser mais detalhes, aqui tem os nossos telefones, tem os nossos contatos nas redes sociais. Então, se você se interessar em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso, esse ministério muito lindo da Igreja Betânia, pode acessar aqui os nossos endereços virtuais, ou conversar com a gente, ou aparecer aqui durante a semana. Eu sei que para muitos é difícil, mas a creche funciona de segunda a sexta. As nossas crianças, elas prepararam uma música, um louvor. Elas ensaiaram com muita alegria, elas estão eufóricas, está difícil das professoras segurarem ali fora. Daqui a pouco elas vão entrar. Mas, antes disso, eu gostaria também de dizer a vocês que esse trabalho é desenvolvido com a ajuda de Deus, com a orientação dele, mas também por uma equipe fantástica, uma equipe de profissionais que nós temos aqui, desde a diretora até todos os auxiliares, professores, e eu queria dar um agradecimento, fazer um agradecimento especial a essa equipe. Como a maioria deles, e estão todos aqui, estão aí por fora, acompanhando as crianças, eu queria chamar aqui a diretora Tabner, diretora educacional, ela está por aí, não está? Tabner, dá um pulinho aqui, por favor. Queria também convidar a Carol, que é a pedagoga. Cadê Carol? Isso, está vindo aqui. Eu tenho certeza que as famílias das crianças conhecem muito bem essas duas queridas aqui. É com elas que vocês têm contato. Só que a igreja não as conhece, não é? Então, diretora educacional Tabner, pedagoga Carol, elas fazem um trabalho fantástico junto com uma equipe maravilhosa. Então, daqui a pouco elas vão dar uma boa noite, vão dar alguns avisos a vocês, está certo? Eu queria chamar aqui também, Josimar, nosso presbítero muito querido. Esse é conhecido por todos, com certeza. Tanto pelas famílias, porque faz um trabalho maravilhoso, junto com a gente na creche, quanto aqui pela igreja. É uma pessoa paciente. Ele é o nosso diretor administrativo. Então, é com ele que a gente briga e discute quando a gente quer alguma coisa. Mas é um doce de pessoa e a creche retrata muito esse tom que o Josimar tem de paciência e de sabedoria. É muito bom trabalhar contigo como diretor. Então, eu vou passar para Tabner para dar uns avisos a Carol. Depois, o Josimar vai coordenar também, vai dar a palavra dele e vai coordenar o momento das ofertas. Então, eu queria pedir para os nossos diáconos, por favor, já se preparando, e podem chegar aqui pertinho da gente, que logo, logo a gente vai passar para o momento das ofertas e depois as crianças vão entrar. Está ok? Boa noite a todos. Estou muito feliz em estar aqui hoje com as nossas crianças, poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que é feito com muito amor, com muita dedicação. E deixo aqui o convite para vocês, como a Lúcia falou, quem quiser nos conhecer um pouquinho mais de perto. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, de oito às cinco. Vai ser um prazer receber vocês, e tenho certeza que vocês vão adorar também conhecer as nossas crianças, o nosso trabalho, o nosso trabalho pedagógico, o nosso cultinho toda sexta-feira, que é muito importante. E quero orientar os pais, aos responsáveis que estão aqui, que no momento da apresentação, na hora da fotinha, que a gente fica eufórico para tirar a fotinha, não se preocupe, quem quiser tirar a foto pode tirar sentadinho, que o culto está sendo filmado, está sendo gravado, e depois a gente vai disponibilizar essas imagens, essas fotos, lá nas nossas redes sociais. Mas pode tirar a foto, só para a gente não interferir na dinâmica aqui, nem do culto e nem da apresentação. E ao final do culto, vocês podem pegar as crianças lá no nosso refeitório, que vocês sabem onde é, eles estão com o departamento infantil, fiquem tranquilos. E não deixem de passar, a gente vai ter uma cantina ali, passar para pegar um brinde especial para as nossas crianças, e todas as outras também. Muito obrigada e boa noite. Amém. Glórias a Deus. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. É um sonho que a gente alentava um tempo para poder preparar um culto, preparar uma convidada e tê-los aqui. A gente vê vocês na creche, vem criar os filhos, apoiar os filhos, mas nunca tivemos um momento em que o ar abriu junto. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que o reabro, e, por favor, venham à frente. E, amigos, esse momento agora é um momento especial para os membros da igreja. Eles se sentem à vontade, contribuem, vocês que formam uma, se sintam constrangidos, ou obrigados a nada. E ninguém é obrigado a nada. E a água é ofertada, o coração. E eu gostaria de deixar um versículo. Salmo 121. Elevo os olhos para os mortos, e hoje me virá o socorro. O meu socorro vem o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, Senhor. Vocês receberam um folheto, como bem disse, e nesse folheto tem algumas explicações, e nós fazemos. E tem também uma onca, se possível, para a atribuição. É um trabalho muito grande que temos, eu acho que muito grande, tanto da igreja quanto da creche. A igreja, ela sustenta vários missionários, sustenta obras. Temos uma obra iranquiosa para olhar todos os projetos da igreja. Então, nós queremos que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Sintam-se à vontade. Amém, Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus, que toda honra, que todo louvor, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Agradecemos, por que o Senhor nos salvaste, Senhor. Senhor, abençoa nossos irmãos agora, Senhor, como a H1 deles, Senhor. Senhor, agradecemos, Senhor, os corações, Senhor. Releciona, Senhor, as bênçãos, Senhor, para a H1 aí, Senhor. Senhor, e dá-nos a meloria, Senhor, para ampliarmos os recursos, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos e louvamos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. 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 Obrigada. Obrigada. A minha casa, a minha família É projeto de Deus A minha casa, a minha família É projeto de Deus Tudo que tenho, tudo que sou Foi Deus que me deu Meus amiguinhos, meus irmãozinhos Foi Deus que me deu A minha casa, a minha família É projeto de Deus A minha casa, a minha família É projeto de Deus Tudo que tenho, tudo que sou Foi Deus que me deu Meus amiguinhos, meus irmãozinhos Foi Deus que me deu Por isso, louco, 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 louco O meu irmão, meu papai, minha mamãe, meu irmãozinho Como é bom ter uma linda família A minha casa, a minha família É projeto de Deus A minha casa, a minha casa, a minha casa, é projeto de Deus É projeto de Deus Tudo que tenho, tudo que sou O meu irmão, meu Deus O meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmãozinho O Deus que me deu Por isso, louco, 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 louco Bato palmas Eu pulo e canto Eu pulo e canto Dando glórias Adeus Adeus Por isso, louco, 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 louco Bato palmas Eu pulo e canto Dando glórias Adeus Aplausos 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 As inscrições para a escola bíblica já estão abertas E você pode conhecer todas as classes desse semestre Através do nosso site Digite igrejabetânia.org Clique na aba Ministérios Vá em Escola Bíblica Betânia Aí é só escolher uma classe Clicar no botão Inscreva-se E garantir sua presença Oi pessoal Nossa conferência missionária está se aproximando Vai ser no dia 19, 20 e 21 de agosto E como tradicionalmente acontece A Junta de Aconal está preparando uma deliciosa feijoada Para o domingo dia 21 Ainda vai ser no mesmo estilo do ano passado No esquema drive-thru Então você vai retirar a sua feijoada aqui na igreja E vai levar para sua casa Comer com seus familiares E você pode abençoar e participar desse almoço De duas formas Abençoando e ofertando Para a compra dos ingredientes Ofertando direto para a conta da igreja Com final 02 E adquirindo a sua feijoada Por meio do Simpla Através do link que está sendo divulgado Não deixe participar da obra missionária do Senhor Um grande abraço Boa noite Boa noite Igreja está muito linda, não é? Há muito tempo eu não ouvia Tão claro Ah, é aqui Tão claro A voz da igreja Que coisa linda Os irmãos estão nos visitando Por favor, visitem todo domingo Todo mesmo, tá? Tirar aqui Sou um desastre em pessoa Nossa, troço pesado Mas que coisa linda Venham sempre mesmo Muito bom E a igreja é uma só É um só corpo Um só espírito Benção Bem, eu estou vindo de um casamento Que eu fiz Demorou uma hora e meia Para começar Gente muito amada Muito querida E Bem, não vou falar o resto não Que pode comprometer Mas foi linda a festa Casal Sabe aquele casal Que você Tem prazer em fazer a cerimônia Esse é o casal Casal amado, amado Queridos Querida igreja Presta atenção Por favor Presta atenção Por favor Em nome de Jesus Fala ao coração De cada um de nós Pai Em nome de Jesus Fala 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 Precisamos e queremos Em nome de Jesus Amém Em seguida A ceia E aquele aviso Que o Senhor Fez a Jesus Está em Mateus Capítulo 26 Verso 36 Eu vou ler Alguns versículos Aí apenas Três versos Bem Quem quiser acompanhar Foi Jesus Com ele E seus discípulos A um lugar chamado Getsemane E disse a seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou ali orar E levando consigo a Pedro E aos dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se E a angustiar-se Então Disse aos seus discípulos A minha alma Está profundamente triste Até a morte Fiquem aqui E vigiem Vigiem comigo A minha alma Está profundamente triste Profundamente Até a morte Por favor Fiquem aqui comigo A dramaticidade Desse texto É impressionante Queridos Tem uma coisa Dentre outras É verdade Mas uma delas Que certamente O cristianismo A fé evangélica Evangélica O evangelho Não é romântico É de um realismo De um realismo Total Esse que aqui fala É o enviado de Deus O filho de Deus Todo poderoso Esse aqui que fala É Jesus Senhor de todas as coisas Senhor de tudo Uma das coisas Que me Deixou assim Impressionado Com a grandiosidade De Deus É quando eu comecei A entender Como Não É compreensível O tamanho Desse universo Tudo que há É de uma grandiosidade É de tanta beleza Desde o canto Do pardal Que você ouve Pela manhã As galáxias E tudo mais Que o homem Quer descobrir Descobrir O buraco negro Tantas coisas Tremendas E maravilhosas Deus criador De tudo Que é o único A quem é cabível Se dizer Que é eterno Nada mais É eterno Só ele É eterno Nós Somos Infinitos Tivemos um começo E pela graça De Jesus Não teremos fim O eterno Não Não teve começo Não tem fim Só Deus Quando você bota Nem devia falar isso aqui Saudades eternas Saudades infinitas Esse Deus Está dizendo Para a gente A minha alma Está profundamente triste Até a morte Ficai aqui E vigiai Comigo Esse Deus Está passando Esse Deus Em sua Em sua plena Humanidade Porque se fez Homem Essa é a fé Evangélica Deus pisou A terra Assumindo A forma Humana Isso Isso é Estarrecedor Esse Deus Que pisa a terra Diz Na mais plena Fragilidade Humana A minha alma Está profundamente triste Até a morte Por que? Por que a sua alma Está São duas perguntas Que eu vou fazer Para duas respostas E bem rapidamente Por que? Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou esse filho Para padecer Por nós João 3,16 Ele veio ao mundo Não para ser um espírito De luz Ele nunca disse isso Não para ser exemplo Ele nu somente Nunca disse isso Vim para ser o exemplo De vida Magnânime Nunca Jamais Jamais Falou isso Veio Para morrer Morrer Na cruz Para salvar O pecador De seus pecados Você E eu Veio Porque Deus Amou A minha Você Você Foi o amado De Deus Para quem Ele veio Morrer E passar Esse momento Aqui Pouquíssimo Antes de assumir A cruz Que também Não é romântica Que é de farpa Que é concreta Que é real Foi mão Pregada Foi pé Pregado Mesmo E não E não é isso O que o fez Se sentir Tremendamente Angustiado O que o fez Sentir-se Tremendamente Angustiado Na cruz Foi o seu Pecado O meu Pecado O nosso Pecado O pecado Da humanidade Que ele ali Carregou Em si Na cruz Isso é a fé evangélica Isso é o evangelho De Jesus Para que todo aquele Que nele crê Crê que ele veio Que ele pisou Essa terra Que ele sofreu Amargamente Carregou sobre si Os nossos pecados Por isso a cruz Está vazia Ele ressuscitou E sabe pra que? Ah Eu acho isso aqui Isso aqui é Essa é a mensagem Se tem uma coisa Que é a mensagem Do evangelho Não é Também é negativa Não é Ela é realista Ela é dramática Mas é positiva É pra cima Ela dá Ela nos fornece Ela nos faz Nos encontrarmos Com a verdade Mais maravilhosa Que qualquer ser humano Pode se encontrar Isso há Milhares de anos atrás Dito sobre esse momento De Jesus Sobre ele Profeta Isaías Mas ele foi Traspassado Pelas nossas Transgressões Transgressões E palavra que dá Um bololô na língua E moído Pelas nossas Iniquidades Guarde isso Sai com essa Viva com essa O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Estava sobre ele Aí vem O bálsamo Que os anjos Cantam glórias É tremendo E por suas Pisaduras Sofrimentos Humilhações Dores Fomos sarados É aleluia É aleluia mesmo É glória a Deus Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor A minha alma Está profundamente Angustiada Até a morte Mas eu vou Até o fim Porque o plano Do Pai É redimir E resgatar O perdido Por isso Eu estou Doando A minha vida O meu corpo No lugar do seu O meu sangue No lugar do seu Para que Por suas pisaduras Sejamos sarados Por isso ele fala Eu vos dou vida E vida em abundância Não que não haja angústia Na sua angústia Eu estarei com ele Livraloei Poloei A salvo Glorificarei Sacialoei Com longevidade Mas ele está lá Junto Que palavra Maravilhosa Que mensagem Essa mensagem Do evangelho Pai Agora é aquele momento Pai Como todos Aliás Aqui Senhor Mas esse Realmente é aquele Que é só teu Aplica Essa palavra De um modo Pleno No coração De cada um De nós Aplica É Faz ela se engendrar Se imiscuir Em nosso ser Em nosso ser Em nossa alma A gente tem A gente tem que entender Porque um Deus Tão poderoso Vem a terra Sofre até a morte Vence a morte Ressuscita Para nos doar Para nos dar vida Para nos dar vida Para nos dar vida Abundância Aplica isso Pai Para glória e louvor Do teu nome Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Nesse momento Nesse momento Participar Do pão E do cálice Que é a representação Do corpo De Cristo E do seu sangue Na cruz Derramado por nós Por mim Por você Como ouvimos aqui O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Por suas pisaduras Fomos sarados Se você Que É do Senhor Já Se manifestou Publicamente Como recebendo Como nós cantamos aqui no começo Abrindo a casa Da sua vida E do seu coração Para Cristo entrar Se você Quer participar Desse momento Deve participar Desse momento Foi assim que Jesus Participou Naquela noite Em que ele foi traído Conforme nós Lemos aqui Aquela noite De sofrimento De dores O Senhor Celebrou esse momento Da ceia Com seus discípulos Então você tem acesso A esse momento Se você não recebeu Esse cálice Aqui com o pão Você por favor Erga aí uma das suas mãozinhas Mantenha sua mão erguida Porque alguém Dos diáconos Dos diaconisas Vão chegar até você Então Por favor Se você Quer participar Essa mesa Não é para quem É membro da Igreja Betânia É para quem É membro do corpo De Cristo Para quem já Abriu-se Para Cristo entrar E para fazer parte Dessa grande Assembleia Assembleia Universal Dos que vivem Na presença Do Senhor Então você por favor Mantenha sua mãozinha Erguida aí Só um minutinho Até que alguém Chegue até você E assim vamos Participar Dessa hora O Senhor Naquela noite Em que foi traído Noite de sofrimento De dores Reunido com os seus discípulos Tomou pão Dizendo Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto Em memória de mim Esse Pão É representativo Do corpo de Cristo Ele É Um símbolo É um É um elemento Memorial Próprio Jesus Declarou Todas as vezes Que comendes o pão Paulo Referindo-se A esse momento E beber de do cálice Anunciais a morte Do Senhor Até que ele venha Essa é a nossa expectativa No mundo de dores No mundo de pecados No mundo de drama De tragédias Nossa esperança Está em Cristo Seu retorno breve Sua próxima Super próxima Vinda Anunciada nessa hora Nesse Por meio desse ato Por meio dessa participação Por meio dessa comunhão No corpo de Cristo Mas Esse elemento Não é só Um elemento memorial Ele é Um meio de graça Abençoado Separado do uso comum Para esse uso Tão especial E particular Dessa participação Nessa participação O Espírito de Deus O Espírito de Deus Visita de modo Todo particular E especial A sua vida A sua alma A sua mente O seu espírito O seu corpo Com grande graça Com o seu poder Com a sua Especial unção Toque do Espírito De Jesus Você 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 Haverá de viver Nessa hora Alguma coisa Muito especial E particular É a presença De Deus O Senhor Da graça E da vida Se apresentando Se manifestando Mais uma vez Nessa hora Na sua vida Na sua comunhão Com o Senhor Vamos Orar Abençoando Esse elemento Nesse momento Bendito Deus Nós Celebramos Juntos aqui Como ouvidos Com essa palavra Tão maravilhosa Que o teu servo Nos expôs A descrição Do calvário Dos sofrimentos Da cruz Da angústia Do jardim Do Getsemane Ali o Senhor Sofrendo por nós Assumindo as nossas dores Os nossos dramas Os nossos fracassos Os nossos pecados Levados a cruz Morrendo No lugar Onde nós deveríamos estar Bem dizemos o teu nome Por tão grande graça Castigo Que nos trouxe A paz Te pedimos Que agora Tu comuniques Ao teu povo Teus filhos Tuas filhas De modo Muito particular Essa benção Da paz Da liberdade Que é em Cristo Da consciência Lavada pelo sangue De Jesus Da vida Da vida Livre Liberta Do poder Do pecado Das condenações Do pecado Das consequências Desastrosas Do pecado Do jugo Do pecado Visita-nos Aqui E agora Em nome de Jesus Amém Isto é o meu corpo Que é dado por vós Disse o Senhor Fazer isto em memória De mim A palavra do Senhor Declara que naquela noite Em que Jesus foi traído Depois de cear com seus discípulos Depois de tomar Do pão De comer do pão Ele tomou o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto Em memória de mim É o sangue de Jesus É o sangue Que nos purifica De todo o pecado João escrevendo Na sua primeira carta Declara o seguinte Filhinhos Estas coisas Vos escrevo Para que não pequeis Se todavia Alguém pecar Temos advogado Junto ao Pai Jesus Cristo O justo É por conta Do sangue de Jesus Que você e eu Podemos ter Paz Porque Não há mais Inimizade Entre mim E o meu Deus Entre você E o seu Deus Jesus É o príncipe Da paz O reconciliador O que Reatou Essas relações Rompidas Pelos nossos Descaminhos Este cálice É a nova aliança O novo conserto O conserto Aliança Da cura E da paz No sangue De Jesus Bebei dele Todos Diz o Senhor O texto sagrado Diz que Jesus Depois De sear com Seus discípulos Cantou um hino E é isso que nós Vamos fazer Agora Com os nossos irmãos As nossas irmãs Aqui Então vocês Se coloquem de pé Mais um minutinho Por favor Em seguida Nós vamos ter um momento Especialíssimo De oração Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Eu quero te oferrar Mas ainda é pouco em ser Se comparado ao que Não sou apenas servo Teu amigo Me tornei Te louvarei Não entorno A circunstância Adorarei Sobre esta de Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Eu quero te oferrar Senhor Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não entorno Não entorno aos teus pés 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 Vamos começar a batalhar Essa voz de adoração Dizer para o Senhor Que o Senhor pode ouvir Que nós somos Deus A morte Venceste O vento O creste A tua voz Que agora Está O céu te Adora Procando a tua glória Deus Ressuscitarás Te vivo Estás Vem se Invencível Invalável Deus te Aceite Reitarás Pois teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está O poderoso esse nome é O poderoso esse nome é O nome de Jesus O poderoso esse nome é Maior que tudo ele é O poderoso esse nome é O nome de Jesus O poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Amém 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 Podem se assentar mais um minutinho a gente já está chegando ao final desse culto mas antes de orarmos aqui por esses pedidos eu queria novamente agradecer muito a presença de vocês, visitantes especialíssimos aqui da nossa vizinhança familiares das crianças da creche e queria orar por vocês, queria pedir ao pastor José Edilson para fazer uma oração pela vida de vocês a família, a casa essa criançada tão linda tão especial, José Edilson falou ali comigo uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, muito especial nós temos o privilégio de receber na movimentação dos trabalhos da igreja, os projetos da igreja cerca de 300 crianças aqui da nossa vizinhança são 150 crianças da creche 50 crianças que frequentam também aqui diariamente esse ambiente no projeto avante pela graça de Deus e a participação de vocês com a oração com a contribuição com o esforço com a solidariedade com a simpatia no ano que vem essas 50 crianças do projeto avante vão se multiplicar por 3 porque nós vamos ocupar esse prédio aqui e vai haver espaço para mais 100 crianças então são 150 da creche 50 do avante não sei se vocês sabem que todos os domingos pela manhã cerca de 80 crianças participam aqui de um de uma dinâmica muito maravilhosa movimentadíssima é um projeto que se chama Grota Kids aqui na quadra da Grota e aí tem lá um time maravilhoso com 80 crianças que todos os domingos pela manhã aprendem Bíblia cantam com entusiasmo maravilhoso e além dessas 80 20 crianças aproximadamente de um pouco mais de idade lá no alto Betânia do Alto participam também dessa comunhão no corpo de Cristo gente é muito privilégio é uma grande bênção é um sonho que a gente tem mantido há muito tempo orando pela nossa vizinhança pedindo que o Espírito de Jesus nos ajude a marcarmos essa terra esse lugar onde Deus nos colocou com a sua graça com o seu poder e com a sua presença bendito seja o nome do Senhor por tudo isso então outra vez reitero aqui obrigado é isso mesmo louvado seja o Senhor amém então faço aqui o reforço do convite que o pastor Vanderlei fez vocês cantam muito melhor do que a gente aqui sem querer ser ofensivo com a minha querida é a audiência aqui de sempre mas vocês deram um um ar novo aqui um ambiente novo então vocês são convidados para voltarem regularmente e eu quero pedir se vocês não eu sei que vocês estão à vontade vocês ficassem de pé vocês que nos visitam pais, familiares avós, madrinhos padrinhos aqui das crenças da creche vocês fiquem de pé um minutinho pastor José Dilson vai fazer uma oração por vocês vou chamar Marli aqui também Marli em seguida vai orar por esses pedidos hein Marli então vamos orar por eles vamos estender nossas mãos na direção deles todos nós aqui da Betânia vocês são muito bem vindos muito bem vindos mesmo Marli pode chegar querido e só lembrando que quando terminar aqui passem na cantina que tem um presentinho das crianças para vocês também Marli depois vamos orar aqui estando as suas mãos pai eu quero te louvar nesta noite por cada pai cada mãe cada avó cada tio cada responsável que está aqui nesta noite cultuando a ti conosco Deus minha oração é que o senhor não deixe que essas pessoas saiam daqui e esqueçam esse recinto esse lugar mas que elas possam voltar continuamente para adorar o senhor juntamente conosco o senhor sabe que todas elas são muito 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 bem vindos aqui esta é a casa do senhor Deus e obrigado porque o senhor está aqui eu sei que tem pessoas aqui que entrou aqui Deus ou entraram com dores no coração com problemas em casa com angústias com sofrimento precisando de uma atuação tua um milagre teu e eu peço que nesta hora o senhor que é especialista em milagres faz um milagre em cada pessoa que está aqui nesta noite que tem confiado suas crianças aqui nos nossos projetos da creche pai em nome de Jesus que o senhor possa visitá-los e a tua graça possa alcançá-los que o senhor possa derramar uma porção dobrada especial do teu espírito santo sobre cada uma delas enchendo o coração de tal maneira como elas nunca sentiram a alegria do teu espírito santo a paz que Jesus prometeu que daria aqueles que olhassem para ele aqueles que o seguisse a paz que o mundo não conhece dispensa sobre esses amados e essas amadas senhor mostra pra eles o quanto cada um deles são especiais para o senhor o quanto eles são valorosos no senhor mostra pra eles inclusive o que os filhos deles serão no futuro os profissionais aqueles que estarão nas melhores posições por causa do senhor pai em nome de jesus sela o destino de cada um desses meninos para que acima de tudo eles sejam servos e servas do senhor que eles trazem e tragam alegria ao coração de cada um desses que aqui estão nesta noite alegrias no poder do teu espírito santo e que o inimigo de nossas almas não venha se aproximar deles e nem alcançá-los brinde cada uma dessas crianças com o teu poder e dê ordens aos teus anjos para estar ao redor delas guardando livrando protegendo levantando e ajudando os pai em nome de jesus nós te agradecemos por todos esses que aqui estão e vieram senhor muito obrigado também pela tua presença nós te louvamos em nome de jesus cristo amém 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 marli querido antes de você orar nós vamos encerrar mas eu quero lembrar que em seguida aqui ao nosso culto nós vamos ter uma creche especialmente promovida aqui patrocinada pela nossa creche então vocês todos podem participar tem lá um brinde especial para as crianças todas as crianças aqui da igreja todas as que participaram nessa noite então saindo daqui pega lá o seu filhinho sua filhinha e dá uma passadinha aqui a minha esquerda na nossa cantina a marli vai orar por esses pedidos mas eu queria convidar você que tem uma questão urgente que demandam uma intervenção milagrosa de Deus pode ser uma questão associada a saúde a trabalho a luta financeira uma questão familiar uma questão qualquer que pressione a sua alma o seu coração gente sofrendo com dificuldade de dormir você pode vir aqui um minutinho rapidinho nós vamos orar nesse momento você pode se aproximar pedindo quem sabe a favor de alguém que não esteja aqui nessa hora mas você quer colocar esse nome diante do Senhor esse é o momento essa é a hora gente querida existe um poder que Deus dispensa que Deus manifesta especialmente em momentos em que o seu povo se junta como nós estamos fazendo nessa noite Deus visita Deus ouve a sua oração lá no seu cantinho mas há um poder que o Espírito Santo faz desaguar sobre nós quando o povo de Deus se reúne como nessa noite então vamos orar nesse momento nessa hora Marli querida pode orar em nome de Jesus Senhor nós te louvamos por essa noite Pai obrigado pela tua presença nesse lugar obrigado pela tua presença na nossa vida na nossa casa Pai Obrigado Senhor pela alegria do Espírito Santo Senhor Ah Senhor e agora nós queremos te apresentar Senhor as nossas lutas as nossas dores Senhor aquilo que dói na nossa alma Deus o Senhor conhece Pai o Senhor sabe Deus quantas famílias tem sofrido quantas pessoas tem derramado as suas lágrimas dia e noite diante do Senhor Pai o Senhor conhece lá na nossa casa Senhor o que a gente enfrenta Pai as lutas que a gente passa Senhor as tripulações da nossa alma aquilo que as vezes nós não podemos compartilhar com ninguém Pai o Senhor conhece o Senhor sabe Pai e é por isso que nós chegamos diante do Senhor derramando a nossa alma Senhor Tu és o Deus de milagres Tu és o Deus de ontem hoje eternamente o Deus que operou o Senhor é o mesmo que opera hoje Pai aleluia Senhor é o Teu nome que é poderoso nós Te clamamos Deus pela Tua atuação na nossa vida e nós Te louvamos Pai porque as nossas lutas não estão despercebidas diante do Senhor diante dos Teus olhos diante dos Teus ouvidos Pai nós Te clamamos nessa noite Senhor pedindo que o Senhor interfira Pai que o Senhor responda Pai que o Senhor não permita que essa luta continue Senhor nós nos levantamos nessa noite no poder do Teu Espírito Santo nós clamamos por uma intervenção da Tua parte Senhor algo do Senhor algo da Tua da Tua mão Senhor poderosa Pai alivia o nosso fardo Senhor as nossas dores Pai em nome de Jesus supra Pai as nossas necessidades cada uma delas Pai as lutas de enfermidade que muitos tem passado Pai colocamos diante do Senhor Pai Te agradecemos Pai porque o Senhor é aquele que nos sustenta Senhor é aquele que toca na nossa vida e sabe até onde a gente pode suportar Senhor obrigado Senhor obrigado pela resposta Pai obrigado Senhor porque os Teus olhos estão abertos os Teus ouvidos estão abertos Pai e nós Te louvamos por isso Senhor receba o nosso louvor a nossa gratidão em nome de Jesus Amém Aleluia Amém 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 Bendito seja o grande o nome do Senhor Por favor meus irmãos todos de pé para nós encerrarmos aqui com louvor com adoração com adoração outra vez Amém 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 O que nos faz, enquanto estou a neve Aceito-os como o amigo de Deus Não é nada além do sangue Não é nada além do sangue De Jesus O que nos faz Que nos lava dos pecados Que nos faz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus O que nos faz Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Você pode declarar com toda a sua voz Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Jesus Jesus O que nos lava dos pecados Que nos faz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Jesus Será que você pode dizer Que nos faz Brancos como a neve Que nos faz Brancos como a neve O que nos faz Por nada além do sonho Por nada além do sonho Jesus, Deus, Deus Amém, amém, amém Amém, Jesus Amém, amém 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 Irmãos e irmãs Que a graça do Senhor Jesus O que na cruz do Calvário sofreu por nós Morreu por nós Mas ressuscitou ao terceiro dia E o amor de Deus, o Pai eterno e todo poderoso Que planejou a nossa tão maravilhosa salvação E as consolações e virtudes E o poder do Espírito do Senhor Que aplica nas nossas vidas e nos nossos corações A obra do Calvário Estejam conosco Sejam conosco Agora e por todo o sempre Amém, amém Amém, aleluia Ovado seja o Senhor Amém 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 Obrigado.